Exatamente 21 anos de ditadura militar registrados nos anais da história. Durante o período, não houve eleição direta para presidente, o Congresso foi fechado, direitos políticos caçados e a imprensa censurada. Mas o pior de tudo foram as torturas em que as pessoas que iam contra o regime foram submetidas durante esse período. O golpe foi uma violência tamanha que hoje sabemos que mais de 6.400 militares das três forças, do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, foram vítimas, de algum modo, do regime militar. Ou foram presos, ou foram assassinados, a grande maioria expurgada das Forças Armadas. Mesmo lideranças civis que apoiaram o golpe como conservadoras, lideranças conservadoras, como Carla Serda, Ademar de Barros e até mesmo Juscelino Kubitschek, eles ou apoiaram ou se omitiram, como Juscelino, mas logo depois eles também sofreram, foram caçados pelo regime militar. De acordo com a Comissão da Verdade, em todo o Brasil, 434 pessoas foram mortas ou desapareceram durante a ditadura militar. Apenas 33 corpos foram encontrados. Aqui no Maranhão, várias pessoas foram presas e torturadas, entre elas a médica ativista social negra Maria Aragão, que sofreu durante a vida as faces mais cruéis dos anos de chumbo. Uma parte dessa história pode ser conhecida no Museu de Maria Aragão, que fica na praça que leva o seu nome. No memorial, fotografias de quando a ativista foi perseguida e presa, documentos, recortes de jornais e até cartas em que ela narra fatos vividos nos tempos de cárcere. No Arquivo Público do Maranhão, há mais de 16 mil fichas criminais e pelo menos 1.200 dossiês do Departamento de Ordem Pública e Social, que faziam um controle de pessoas que viviam sob a pressão da ditadura. Então, hoje, todos esses documentos, eles fazem parte do projeto Memórias Reveladas e com base nesse projeto, o Arquivo Público do Estado do Maranhão, ele recebeu o título de Memória do Mundo. E nós trabalhamos justamente com isso, na preservação desse acervo, na divulgação desse acervo. Fatos registrados na história que não devem ser esquecidos e vistos apenas como arquivos. É a história viva de um período sombrio. Então é importante preservar, mas também é importante dar visibilidade a esse patrimônio, que é justamente o trabalho que eu faço, em consonância com as orientações do Arquivo Nacional. Eu trabalho com os arquivos da ditadura, dessa Delegacia de Ordem Política e Social, e que consiste em que esse trabalho? Eu reviso todos os documentos, eu organizo eles, esses dossiês, no caso essas pastas, com diversos documentos, e eu identifico carimbando com a norma de referência, que essa norma de referência, inclusive, é internacional. História narrada em documentos e presente na memória de quem viveu em meio à repressão. Ser jornalista nesse período era o mesmo que estar na mira da censura. As redações eram visitadas quase diariamente por censores, que colocavam aviso no mural da redação, dizendo quais matérias não poderiam ser divulgadas. Eu me lembro de uma ocasião até um estudante, um adolescente, suicidou aqui em São Luís, ali perto do centro, pela rua do Pesso Pontão, se não me engano, e houve uma ordem de censura dessa notícia. E também a gente não conseguiu detectar os motivos dessa censura, e talvez tinha alguma relação com a razão do suicídio, tinha alguma coisa de relação política, mas eram coisas assim. Com tantos excessos, será que há motivos para comemorar o dia 31 de abril? A história está aí e a gente não vejo nenhum motivo que levaria a uma comemoração. Não temos nada a comemorar, nós temos que denunciar, tortura nunca mais.